Fala, cofes! Tranquilidade? Como é que vocês estão aí? De boa? Olha aí, mais um videozinho safado aqui no canal. Hoje é um video de interação com a plateia. Aquele stand-up safado e vagabundo, entendeu? Quando você não tem um material bom pra botar, você junta uma plateia a outra aqui, bota os shows e joga na internet. Espero que vocês estejam sem... Sem opção o bastante pra conseguir gostar desse video, entendeu? Espero que tenha um deserto no seu YouTube, todos os vídeos repetidos, todos os vídeos ruins e que você consiga se divertir com esse aqui. Tá legal? Um show foi gravado em São Paulo e o outro no Rio de Janeiro. Você vai ver que o áudio de São Paulo tá melhor, no Rio de Janeiro a gente teve um problema no áudio e o áudio que eu tô usando aqui é gravado desse celular que tava no meu bolso. Então vocês vão ver que de vez em quando o microfone esfrega no tecido do bolso e dá pra ouvir uns... Uma parada assim, tá legal? Olha só, beija bem, beija bem. Semana que vem vai sair meu especial aqui no canal. Dia 20 de dezembro. Caralho, eu tô ansioso. Gravamos ontem, clandestino, meu amigo. O bagulho tá foda. É assustador. Eu vou postar imagens no meu Instagram essa semana. Eu vou postar imagens aqui no YouTube essa semana. Cês vão ficar bolados, mano. Eu tô te falando. E eu tô assustado até agora com o que aconteceu ontem. Foda! Foda! Bom, espero que cês curtem o vídeo aí. A gente se vê semana que vem ou na rua aí, se vocês me verem na rua. Tá bom? Um beijo, dá like. Até semana que vem. Vou começar, só uma conversinha, uma conversinha simples. Tudo bem, casal? Tudo certo? Que legal, cês tão... Ele com a cabeça do super-homem e ela da Mulher Maravilha. Do caralho, mano. Cês são super-heróis ou eu sou... Retardado. Ó a mulher do lado dele. Retardado. Caralho, tu é amiga deles, conhece? Eu sou mãe dele. Tu é mãe dele? Bom, então eu não tenho como discutir, né? Se alguém te conhece, é essa mulher. Que legal. E foi você que pariu? Mas por que que ele nasceu assim? Cê transou com o irmão? Não esconde nada, hein? Que legal, que legal. Bacana, velho. Qual é teu nome, moço? Qual é teu nome? Mãe? Marro M. Bom, o filho é retardado e a mãe é demente. O que que cê ouviu? Cês ouviram isso aqui? Qual é teu nome? Ela da Arlene. Que maneiro, pareceu um meme, velho. E o seu nome? Marcelo. Teu nome é Darlene ou é da... Cara, olha, eu não vou fazer show, não. Dá um microfone pra ela. E a gente fica perguntando vários nomes pra ela. Que maneiro. Cês são daqui de São Paulo mesmo? Daqui de São Paulo? Eu sou gaga. Ah, tu é gaga? Obrigado, meu Deus. Obrigado, senhor. A primeira pessoa que eu conversei já é gaga. Porra, não tô acreditando. É que eu sou gaga, gaga. Carai, que maneiro, velho. E não precisa responder, porque senão... Mas numa situação de nervoso, gagueja mais, não é? Normal, gagueja mais, não é isso? Ou em qualquer situação? Mesmo tranquila. É verdade, eu não sou gaga, eu só tô interagindo. Ah, tu não é gaga? Tu tava me fingindo? Você é um gênio da plateia. Eu quero que você vá em todo show meu, caralho. Maneiro, nem é gaga. Obrigado, Marlene. Você alegrou muito. Ah, você alegrou muito. Funcionou pra eles, mas pra mim principalmente. Eu fiquei muito alegre. Eu nem quero mais conversar com vocês. Eu quero que vocês se fodam já. Ela é muito mais legal que vocês. Bom, vamos ver, vamos ver mais gente aqui. Tudo bem? Tudo bem? Olá. Oi, tudo bem, cara? Oi, menininho. Quantos anos você tem, menino? Nove. Nove? Eita. Hoje essa mente vai abrir. E não pro lado bom. E aí, cara? Cara, tu gosta de stand-up ou tu veio por pressão familiar? WhatsApp. WhatsApp. Uma gaga, um surdo, tamo tranquilo. Vai ser de boa hoje. Tu curte YouTube, cara? Tu gosta de ver YouTube? Tu assiste YouTube, não? Quem que tu gosta? Que porra é essa aí? Qual é o YouTube que tu gosta? Tex. Tex? Alguém aqui já ouviu falar no YouTuber Tex? Ninguém, né? E aí você vai ver, tem 200 milhões de seguidores. Aí que você fica fodido. Ele faz o que, o Tex? Ele mostra um montão de vídeo. Ah, tá. Viu? Pra quem tava na dúvida. Ele faz vídeo. Obrigado. Vou seguir, hein? Fiquei interessado. Fiquei interessado. Obrigado, obrigado, menininho. Tem alguém que gritou aí? Que deu um berra aí atrás? Quem foi? Fala Clóvis. Fala Clóvis. Sou eu. Qual é teu nome, bicho? Rodrigo. Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Tu é daqui de São Paulo? Tô de Pinamangaba. Que cidade maneira, velho. Eu nem sei o que tem lá, mas só pelo nome é bem bacana, assim. É bem divertido. O que é que tu faz lá, Pinamangaba? Eu venho do carro. Ah, usado, novo, roubado. Roubado. Bacana, bacana. E tu tem quantos anos, velho? 25. 25? Fera, fera. E tu veio de Pinamangaba pra ver o show ou não? Tá por aqui já? Não, vem pro seu show. Não, tu veio lá de Pinamangaba pra ver o show? Hein? Veio pra casa. Carai, que climão, mano. Ele só queria ver um show de stand-up. E acabou condenado pra sempre. Não vale a pena esse show, cara. Me pedia que eu te mandava um link no YouTube, caralho. Ainda te mandava vários do Tex. Se fudeu. Oi, moça, qual é seu nome? E você tá obrigando ele a casar? Ele chegou no aeroporto e já falei, dá pra cartões. Mano, que climão. Eu não sei se eu continuo a conversa, que eu tô meio constrangido. Quantos anos vocês namoram? Dois anos e meio, adiçando. Ele ia falar dois, você vira? Ele falou três anos e meio. Isso aí mesmo, que ela falou dois, que eu digo dois anos e vinte e quatro meses. Caralho, três anos e meio, tu já quer casar, é? Tu mora em Pinamangaba também? Na verdade, ele mora em Pinamangaba. Ah, ele mentiu pra mim? Que porra é essa, velho? Ela não é gaga? Ele não mora em Pinamangaba? Vai ver se a criança é adulta? Que porra é essa? Vocês tão mentindo pra mim, caralho? Que porra? O que eu fiz pra vocês? Falei a verdade? Meu Deus do céu. Mas tu quer casar com ele, e ele não quer. É isso? Ah, vocês já casaram? É a D. Casamento é a D. Ah, vocês namoram à distância, é? E agora vocês vão morar junto? Ah, então agora acabou. Vocês acabaram de destruir o segredo do amor de vocês. Quer nunca se ver de verdade. Na internet, você adora a pessoa. Quando ela começou a encher o saco, você fica... Eita, conexão! Ai, ai, ai! Oi, o quê? Ai, ô, ô, ô! Caiu, come a outra. E o amor vai embora pra sempre. Isso aí dura muito. Agora vocês vão... Ele, ele... Isso, tu que acha que é me vendo? Me vendo. Ele ficava só me vendo. Brincadeira. Ele tava vendo o tex. Que legal. Pô, feliz casamento aí. Espero que vocês se deem bem aí. Que fique mais uns dois meses aí de amor. Espero melhor pra vocês. Qual é teu nome, moça? Ih, já deu merda, já. Uma hora dessa já tá no divórcio lá. Desde que eu vi outra pessoa aqui pra conversar. O casal, tudo bem? Casal, tudo bem? Casal, tudo bem? Casal, tudo tranquilo? Qual é teu nome, cara? Enéas. Enéas? É possível, é possível. Não, palmas pra esse nome. Palma. Eu vi que vocês quiseram. E merecem. Enéas. Enéas. Puta, que pariu. E tu falou com uma voz tão suave. Eu nunca ouvi esse nome. Com uma... Enéas. Tu tem quantos anos? Trinta e nove. Trinta e nove? Então não é por causa do Enéas. Não. Caraca, que azar da porra, hein? Teu pai deu um nome que pareceu que ia ser legal, de repente vendo o Demêchic. E quer dizer, o Enéas é mó legal até, mas ele parecia mó doidão. Quando tu era criança, já tinha o Enéas na televisão gritando? É, meu pai, Enéas, e meu avô também. Ah, meu pai, Enéas, e meu avô também? Ah, então isso é uma maldição de família. Não tem dica. Tu não tá sozinho nessa, né? E, cara, que bosta, hein? O teu avô percebeu que era ruim e, em vez de livrar o filho, ele tem que castigar, né? Eu viro herança. Herança, herança maldita. Que bom, cara. E tu gosta desse nome? Ou tu odeia? Eu não gostava. Hoje em dia ele já gosta? Eu só gosto. Quando eu era criança, ele tava na televisão falando alto? Tava, era uma merda. Era uma merda. As crianças te enxeram o saco pra caralho, né? É caralho. Só fui beijar na boca com 17 anos. Só beijou na boca com 17? E tu bota a culpa no nome? Eu não sei. O nome é até ruim, mas talvez não seja tanto assim. É, mas eu já vi gente com nome bem pior beijando mais novo. Mas eu não vou falar nada. Eu sou Murilo e também tô contigo. Então, caralho, mano. E as minas? Não queria por quê? Ah, não. Vai que você porra fica gritando dentro da minha boca. Vou beijar ele. Eu não sou Murilo e é 56! Ela... Saindo o barulho do nariz dela. Caralho, bicho. Que fera, velho. Mas tu não conseguia aproveitar, tu ficava imitando, tu tentou imitar o Enéas assim pra aproveitar a onda do nome? Tipo, tu já tá na menda. Melhor surfar, né? Ah, ela é foda, né, brother? Tu tá com o nome é uma merda. É, não dá, né? Tu tentou mentir teu nome? Um... Ahn? Eu pedi apelido, mas quem vai dar? Eu pedi apelido? Ah, é. É, mas quando teu nome é Enéas, tu nem que já tem o apelido também. Enéas, qual é o apelido? Vamos zoar ele? Vamos chamar de Enéas. Vai ficar fodido. Porra, mano, que legal, velho, que legal. Tu não é careca, né? Não. Puxa, meu Deus, eu sou. Quer dizer, eu tô ficando. É, esse pessoal é uma tristeza minha. Obrigado, Enéas. E o nome da tua... Oi, namorada. Seu nome, eu tô torcendo muito pra que seja Evanir. Você chama Evanir? Eu, eu me chamo Raquel. Raquel? Ah, não tem graça. Foda-se, vou falar com outro. Raquel, e aí, Raquel? Tu ficou com a Enéas quanto tempo? Tem quanto tempo que vocês estão juntos? Estão dando 5 meses. Ah, pô. Ah, durante a pandemia. Parabéns, Enéas. Parabéns. Como é, Raquel? Furando o isolamento pra furar o couro. Estão certinhos. E como? Vocês já se conheciam antes? A gente trabalha junto. Ah, vocês trabalham junto. Caralho, mas vocês estavam tendo um trabalho... Ah, tá. Ixi, então é outro problema, né? Tem o isolamento e tem a questão do ambiente de trabalho, né? Não, não. Vocês trabalham aonde? É, é fotógrafo de casamento. E tu casa com as meninas? E tu faz o quê? Eu faço o fim de casamento. Não, mas ela é fotógrafo e tu? Eu faço o fim de casamento. Ah, caralho. Vocês ficam... Porra, que situação é, hein? Puta que pariu. Toda hora eu olho no casamento e não querem me casar. Vocês querem me casar? Estou sentindo que eu estou fazendo medo. Agora ele está com saudade. Vamos voltar a falar do meu nome? Que bosta, mano. Já pensou aí? Um dos dois quer casar e o outro não quer. Todo dia eu fico em casamento. Nossa, tão lindo, né? Imagina a gente, né? E o outro, é, imagina. Mas sabe que eles vão divorciar, né? Querendo botar para o mar. Caro para caralho. Porra, que treta, mano. Já teve algum casamento que vocês filmaram que deu merda, assim? Que foi... Ah, para caralho. É que tem um, é direto. De vez em quando tem um até que dá certo. Que título? Tu lembra? Alguma maneira para tu contar aqui? Ô, Raquel, também pode falar. A ver se tem a memória melhor. Não, esse eu não vou falar. Esse tu vai falar? Ih, caralho. Por quê? É o do Whindersson. Esse eu não vou falar, né? Só prefiro não comentar. Tenho cada foto. É, qual é, qual é? Não, algum outro que... Não, tem casamento que termina. A gente tem que entregar o material. Caralho, vocês demoram para caralho para editar, hein? Tomar no cu, hein? Não, calma, estou editando. Meu irmão, já estou até divorciando. Ainda não vê esse vídeo, caralho. Calma, calma, calma. Espera aí. Foda. Ô, do caralho, velho. Porra, vou chamar você para filmar meu casamento. Porque eu nunca quero ver a imagem dele. Legal, quer falar o nome da empresa que vocês trabalham? É uma empresa junto? Vocês têm conjunto? É a dela ou a minha. Ah, você... Ih, uuuh. Ela tem a dela ou a minha porque eu não trabalho com vagabundo. Legal, só casa. Muito obrigado, Evito. Muito agradecido pelo presente de vocês, tá bom? Gente, muito obrigado. E aí, cara, tudo bem? Tranquilo, vai ter o nome, velho. Diogo. Marinha, caralho, tatuadama. Tu trabalha com o quê? Ou tu é tanta tatuagem que nem trabalha? Piada preconceituosa. Estereótipo negativo. Hein? Militar. Militar? Militar. Mas eu digo, essa tua tatuagem é de trabalhador. É uma das tatuagens mais lindas que eu já vi. Puta que pariu, mexer com o militar. Caralho, militar se veste igual um rapper também, cara. Me confundiu pra caralho. Eu trabalhei com estereótipo, tu me dava uma rasteira dessa. Militar, maior rapper do caralho, mano. Pula. E qual é teu patente? Terceiro sargento. Terceiro sargento. Eu não sei o que significa isso. Melhor me enxergar. Porra, que maneiro, velho. E tem proteita no... Exército? Exército? Marinha. Marinha? Ah, tá. Ah, tem um amigo, como é que... O Uniforme da Marinha é uma briga, né? É maneiro, né? Tu... Tu... Não? Não? Não. Sim. É sim. Briga de militar! Briga de militar! Rinha de militar! Vai, vai! Vem um do exército, vem um da aeronáutica, vem um da marinha. Vamos ver quem ganha na porrada aqui. E aí a gente decide qual é o melhor uniforme. Caralho, vamos se fuder! Se são um militar, é uma briga de viadinho. Minha roupa é mais linda! A minha roupa é mais linda que a sua! Vamos se fuder, cara! Que pariu, porra! Quem é? Quem é? Quem é que falou que não? Da onde? Do exército. Tu és do exército? Parabéns, muito linda a sua roupa. É, porra, mas não. Fala aí, cara. Não, não tem como... Bate o fuder, porra! Porra, a da Marina é branca, ela é pica pra caralho! Branca pra caralho, é mó chique, porra! Marinha é aqueles caras que, porra, fica lá no rio, fica lá dentro do barco, fazendo porra nenhuma! Roupa ninhada! Você fica no exército lá, cara, porra, aquela roupa de camuflagem lá que não adianta pra nada, tá camuflado pra caralho, verde, 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 andando na calçada. Tá todo mundo te vendo, viu? É, mó camuflado, porra, o da Marina. Deita na areia da praia. Chapéu assim na cara. Só essas tatuagens que eu vou te entregar. Só, meu Deus, tem um rap aí na praia? Hum, maneiro, mano. Maneiro, que legal, velho. Que legal, Marina. Tem alguém da aeronáutica? Aqui. Aqui. O que que aconteceu? Onde é que tá sendo a divulgação desse show? Jovem, você tem 18 anos? Venha para o show do Murilo. Eu quero ir nesse show. Traga um show. Que merda é essa, velho? Porra, eu faço o meu show inteiro focado no público traficante? Como é que chegou tanto militar aqui dentro, meu Deus? Puta, que pariu. E aeronáutica? E aí, tu, 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 de piloto, mas parado? Eu tô com a ver, ela é da aeronáutica. Ah, ela que é da aeronáutica? Ah, mas, e qual, qual tu achou o uniforme mais maneiro? Da aeronáutica? Ah, então eu não confio. Eu poderia confiar, mas eu percebi que tu tava puxando pra te ver. Quanto tempo que tá? Tô enrolando muito? Ih, 13? Tá bom. Tá bom. E tu pilota uma barra? Pilota? Não. Não? Vai pilotar? Não. É outra área tua? Trabalho com meteorologia. Meteorologia? Ah, legal. E hoje? Vai chover? Tá melhor do que era. Outra vez, tá melhor do que era. Foi mal. É, bom pessoal, vamos começar, beleza? Vamos começar. Agora, é bom saber, caralho, ótimo saber que eu tô bem, bem ameaçado. Eu espero que vocês escutem o show, tá bom? Vou fazer o melhor pra você, viu?